Feliz ano novo! Hoje já é o último dia do ano e eu quero desejar um feliz ano novo a todos vocês. Também quero agradecer a todos que fizeram parte da nossa graduação de ouro e muitas pessoas da nossa equipe que se graduaram. Em primeiro lugar eu queria agradecer a Deus, que eu tenho certeza que foi por causa dele que eu estou aqui e pelo motivo de tudo isso que está acontecendo na minha vida. E também eu gostaria muito de agradecer a todos, família, amigos, mas na verdade quem é que eu estou precisando agradecer mesmo é a equipe. É vocês que estão se graduando, que acreditaram nesse negócio. Quando eu comecei, muita gente não acreditou, amigos, familiares e hoje eu estou vendo pessoas simples, 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 tendo resultados fantásticos. Isso é o que mais me deixa feliz. Eu já consegui bater a minha meta desse mês, desse ano e eu estou vendo que eu estou ainda trabalhando. Eu separei um tempo para fazer esse vídeo para gravar, para agradecer vocês, mas também eu estou ali falando com a equipe toda, ainda porque eu estou correndo atrás das graduações de toda a equipe. Eu realmente quero ajudar vocês. Eu vou falar um pouco sobre graduações. Depois de bater ouro e ver meus amigos batendo diamante, eu percebi que as graduações mais difíceis são Master, Bronze e Prata. Porque depois de ouro, parece que a coisa anda, você está com a equipe andando com muita velocidade. Então, a maior razão desse vídeo é para te agradecer, te desejar um feliz ano novo. 2014 acabou, não tem mais. Hoje já era. Esse próprio momento que eu estou gravando já é o passado. Mas a boa notícia é que amanhã é um novo dia, é um novo ciclo, é um novo ano e você pode realizar os seus sonhos se você acreditar. Basta você acreditar e tomar atitude. Não adianta só acreditar, tem que tomar atitude também. Então, estamos aí como equipe unida e focada no crescimento, desenvolvimento pessoal e financeiro de todos. Espero um ano com muita alegria para vocês. Um grande abraço mais uma vez. Muito obrigado. Fiquem com Deus.